Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Ai Mônica, a gente tá tão feliz depois que a gente selou o nosso selo da paz! Tô aqui tomando banho, que eu não aguento mais subir a mão todo dia! Ai, mas eu achei que agora a gente era super amigos e a gente nunca mais ia brigar! A gente nunca foi amigos, querido, nunca! Como assim, Mônica? Tô brincando, me dá um abraço de coronavírus! Não precisa, pois eu já sei que tu tá apaixonado em mim, mas não precisa dar um abraço porque eu não gosto desse grude, tá bom? Ai, eu dou uma flor! Ai, que linda, me deu uma flor! Só pra te falar, o teu telefone, assim, o chat dele tá ativado? Sim, mas sem problema, pode coisar agora que eu já peguei! Ah tá, tudo bem! Gente, olha ali o que a Mônica tá fazendo, vocês tão vendo ali no chat a bandidagem dela! Não, gente, que isso! Não, que isso! Mas vamos falar pro pessoal uma coisa muito estranha que tava acontecendo aqui... Vamos! Fala aí o que que tá acontecendo ali! Bom, gente, ó, a gente acordou e tinha umas coisas muito estranhas aqui do lado da nossa casa! O pior de tudo é que eles estão invadindo esse lugar e esse lugar é o nosso terreno! A gente vai fazer um cantinho pra animais aqui do lado e tal! Amada! Eu tô gostando de pular o telhado! Pois eu tô vendo! Só que, tipo assim, querida, tu não tem poderes! Eu achei que não tenho! Eu pulei aqui com a minha graxa! Ah, com a tua força! Então mostra a tua força pro pessoal! Deixa eu ver! Nossa, parabéns! Deixa que eu te levanto! Não, eu ainda não tô conseguindo! Eu te levanto, eu te levanto que eu sou forçuda! Vai! Ai, meu Deus, toma! Vai! Ai, ai, ai! Vai! Viu? Consegui! Eu sou muito forçudo! Não, não é da força, é a minha força de vontade! Não, é minha que é a força, tá? Mas enfim... Tá, gente, olha só, foi um assunto que ele tá enrolando muito! É, vamos! Não, tu fica incomodando, tu não deixa eu falar! Ai, fala! Bom, vocês já viram que algo muito assustador tá acontecendo aqui do lado da nossa casa! Inclusive, depois que isso apareceu aqui, abriu uma loja ali na frente que a gente ainda não foi, né, amor? É! Deixa eu te perguntar uma coisa! Ai, caralho... Desculpa! Ai, que nojo! Ai, que nojo! É um pato mesmo, né? É pato, o nome dele não é pato! Ai, é um pato sim! Ó, deixa eu fazer uma coisa antes! Ai, não me interessa, é um pato isso aí! Ai, caralho, eu não vou mais amar! Que chata, Mônica! A gente já tá brigando de novo! Chaca, eu não aguento a tua voz! Vai, fala! Eu não aguento a tua voz! Mas eu tô te engolindo de suportando! Fala, garoto! Gente, eu vou pegar uma comida pra mim não me estressar! Tá vendo? Fala o que vai falar e não fala! A gente tá me dando raiva! Meu Deus! Meu Deus! Lacei o teu coração! Olha só! O que aconteceu com a nossa comida? É que eu assim, sim, eu tive que jogar fora pra colocar meus brinquedos, que eu me mudei pra cá! Não é os teus brinquedos, isso aqui não é teus brinquedos, tudo! É meu? Ai, tá bom, eu não sei o que aconteceu! É porque tu é bem nadina, tu queria ficar com os brinquedos pra ti dizendo que era teu! É isso mesmo, como é que você achou? Uma falsa, sonsa, química! Ó, eu já vou te dizer uma coisa! Ó, deixa eu ligar na minha saca com a saca junto! Tem uma mensagem aqui! Ai, gente! Não tem nenhum calheiro, só tem brinquedo aqui! Eu acho que... Tem muito brinquedo! Será que o bicho que passou por aqui deixou presente pra gente? Não, será que aquele bicho feio transformou tudo em brinquedo? É, ele foi o feio mesmo! Dá olhando pra cá! Tem até balão, ó! Lua de cristal! Ai, ontem foi meu aniversário, sabia, gente! Eu fiz dois anos! Tô brincando, fiz dez! Todo mundo calado nos comentários, hashtag... Parabéns, Mônica! Parabéns, Mônica! Se ele quiser, gente, o meu Instagram é Cora e Clara! É, gente, mas enfim... Ó, vocês estão vendo? Tem muito brinquedo e a gente pode montar uma loja de brinquedos, então, né? Ah, não, mas eu quero ficar com todos pra mim! Não, não vai, não! Por favor! Por favor! Para, é tudo meu! Eu que achei primeiro! Ai, olha que choro falso, gente! Ela finge que é fofa! Isso aí é uma criatura... Já tá aqui que eu não quero te ver! Isso aí é brava que é uma coisa de louco! Sai! Ela só finge que é fofa! Sai! Sai! Sai, eu quero me chorar do mundo! Oi, amor! Ai, gente, o que é isso? Estão vendo, né? Depois é que eu sou apaixonada por ele! Ai, estou travada! Vem cá, a gente tem que conhecer agora esse bicho feio! Ó, parece contigo, na real! Só para ter resultado, é o seu nome mesmo? Meu nome é Cebolinha! Bom, gente, vocês estão vendo esse bicho horroroso? Ele tem carne no dente, por isso escove-me o dente para não ficar igual a Mônica! Você tem que me deixar calma! Eu não entendi que você me cansou, me contou! Por quê? Gente, aqui tem um dente também de ouro! Ai, por os credo! Também não quero mais! Para! A gente tem que entrar aqui no dente podre dele, vem! Isso aqui eu acho que é um animatronic! Não é um animatronic! Não parece? Não parece! Ai, tem um queixo podre! Ai, cuidado no dente dele, que nojo! Vamos tentar entrar! Talvez ele precise de uma cirurgia! Tira esses três dentes, Mônica! Que tu tenha esse poder! Tira o dente podre dele, Mônica! Vou entrar no portal! Por que tu colocou chuva? É perfeito! Daí a gente entrou e ele ficou triste! Ai, gente! Ele ficou triste! Ele tá triste, porque eu acho que ele precisa de uma cirurgia dentada! Gente, agora ele vai ficar feliz! Tá! Ó, mas ele vende uns brinquedos meio loucos! Eu acho que essa loja do animatronic é meio estranha, né? É loja normal, não, Miriana! Por isso! Aí tem um monte de brinquedo na nossa geladeira e na nossa casa inteira! Isso, eu tenho que achar a placa, peraí! E aquilo lá? Gente, isso aqui é uma loja dos animatronics! Eu acho que eles invadiram a nossa casa! Transformaram tudo em brinquedo! E fizeram a gente de cobaia, com certeza! Será que agora a gente vai virar um brinquedo também? O Sansão sumiu! E isso é muito perigoso! Eu tô achando que isso aqui é muito louco! Olha só os brinquedos que eles vendem! Tem coisa de esqueleto aqui, coisa de esqueleto, aranha, abóbora... Caramba, a Mônica vai ficar louca quando descobrir que eles tiraram a cor do Sansão! Ai! 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 Mônica! Ai! Eu tenho uma notícia! Se você tiver brinquedo, entra! É porque você foi escolhido! Loja paranormal dos animatronics, cuidado! Ai, meu Deus! É estranho! E brinquedo estranho! É porque não... A gente tem brinquedo estranho, então a gente tem que entrar lá, né? Ô, mas olha só! A gente foi escolhido pra quê? Pra entrar lá! Como que fizeram que deu o Sansão? Cadê o meu coelhinho azul? Me deram o olho dele de preto ainda! Agora é branco! Não quero ir mais! Pode ficar aí que se eu pegar vai ser amaldiçoado! Agora eu tenho o Quaquá aqui! É! Vem! A gente tem que entrar aqui, né? Que a gente foi escolhido pra essa... Pra essa viagem! Desculpa! Eu vou! Vem, gente! Vamos entrar aqui que é melhor, né? Três! Dois! Um! Já tô com a galinha... Ai, para! Para, Rorosa! Vai vir pra lá! Eu não! Tá bom! Eu vou ir! Vem! Vem! Vai! Para! Não! Você não vai ficar aqui escondido na coisa nenhuma! Então eu vou fazer um cocô! Ai, gente! Pois ela tá puxando! Ai, que coisa mais rogenta no rio! Tu vai poluir a biodiversidade! Ai, eu que vou fazer não! Tem vaso por aqui! A biodiversidade! Ah, calma aí! Deixa eu fazer cocô! Sai pra lá! Quero ver! Deixa eu fazer cocô bonitinho! Gente, olha que bonitinha! Ela é fazendo cocô! Ai, pronto! Eu me empreendi! Não, não, não! Eu falei que é cocô! Meu cocô bonitinho! Olha esse cocô de cabra! Tudo de bolinha! Vamos lá, gente! Vai logo! Vai! Aonde eu vim parar? Caramba! Mônica, cadê você? Jesus, tem um menino desmaiado no chão! Tu tinha prometido que tu ia entrar comigo! Pois é, agora a cadeira! Alô! Ai, eu tô escutando! Onde tu tá, Mônica? Alô! Vem aqui, por favor! Alô! Eu não tô te vendo! Olha, eu tô aqui, Mônica! Aqui, ó! Cadê você? Ah, oi! Cebolinha! Mônica, tem um pinto amarelo do meu lado! Sou eu! Você virou aquele pato novo! A Chica! Tu virou aquele pato lá que tu disse que ia ser teu novo sanção! A Chica! Ai, a Chica! É porque eu fui falar com aqueles patinhos, eu acho que eu gostei tanto deles que me deixaram Eu quero virar um! Gente, a Chica! Ah! Viu? Não fica mais! Calma aí! O que aconteceu comigo? Você é mais feio que eu, cara! Como que isso pode acontecer? Ai, não! Eu quero virar outro! Agora você é meu cat! Agora eu... Agora eu só tenho o pet! Agora eu só tenho o seu anção! Agora eu só tenho o seu anção! Agora eu só tenho o seu anção! É que não dá de bambu, não! É, é tudo falso! Isso aqui é falso, igual tem o dente! É cinematográfico! É tudo sim, mas é nacrografo! O teu dente é falso, garoto! O meu não é! O meu não é! Tudo mais de 3 mil reais, gente! Cinzante branco aí é tudo 3 mil reais! Eu vou te avisar! Mentira, gente! Crescente amarelo é de verdade! É tudo natural! Ai, natural não! Calma, não sei nada! Não é! Bom, a gente vai investigar isso aqui! Vamos mudar de assunto! Ai, gente! Mas olha que lugar louco que a gente vê! Não parou! Não tô gostando muito! Me desculpa, papai! Me desculpa, mamãe! Para de cantar essa música! Oi! Você errou? Ele tem uma câmera de segurança! Oi, moça da câmera de segurança! Não sei o que a gente precisa dar ajuda! É que assim, eu e a minha amiga Mônica, a gente virou esses bichos feios aqui! Essas criaturas horrorosas! Tá bom? Moço, alô! Alô! Gente, a gente tá aqui na máquina! A gente tá aqui nessa máquina! Para de falar! A gente tá aqui nessa máquina! De reconversão! Para a gente voltar para a vida normal! Então, gente, se vocês querem que a gente volte para a vida normal, deixa o like! Se inscreva no canal! Alô! Ativa o sininho das notificações! Para não perder nenhum vídeo! E coloque aqui nos comentários! Hashtag animatronic! Tudo bem? Um beijo! Um queijo! E até o próximo vídeo! Tchau, meus amores! Agora a gente vai jogar Valor! Tchau! Beijo da gata! Tchau, Jenny! Deu ainda até no vídeo! Tchau, tchau.